Bom Nosso, capítulo 173, Como Testemunhar Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8 Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o Trabalhador Divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis, simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele.